E assim a gente se sente como? Se prostituindo. Você não foi pra ali pra isso. Você se sente se prostituindo. Se sente o que? Sei lá, não sei nem como falar pra vocês, tenho até vergonha de falar. Se ninguém fumasse não precisava ter tráfico, não precisava ter fábrica de cigarro. O tráfico não é um problema, o problema é demanda. Tem gente demandando, a gente vai procurar. O ONU diz claramente que não existe no mundo nação inocente. Ou você compra ou você vende. Hoje se fala que esse crime ocupa segundo lugar de crimes mais rentáveis. Primeiro o tráfico de drogas, segundo o tráfico de mulheres e o tráfico de armas já passou ao terceiro lugar. Quando te mostram as regras do jogo, mas escondendo algumas partes do jogo, você acha que você está concordando com o jogo todo. Eu fiquei apavorada, chorando muito. Fiquei apavorada, mas tinha que fazer naquele mesmo instante. Você já vai lá pra dentro, troca tua roupa e já vai pro salão trabalhar. Pra mim, assim, a situação de estar numa relação com o traficante, onde você sabe que você não tem voz. É uma situação quase que de tortura. Não existe como você sair da situação. Lá só se prostitui mesmo. Entendeu? As meninas ficam todas de roupa de baixo e sentadas pra ser escolhida como mercadoria. A pessoa se tornar um objeto, ou uma coisa, ou uma mercadoria, vai afetar profundamente toda a identidade, toda a perspectiva dessa pessoa. O Carlos Marcos disse que o mercado da cultura é uma mercadoria. Eu acho que o tráfico de pessoas, ele mostra pra gente a realidade dessa motivação. Você vê, gente, você tem o quê? O peito da loira, da plantela ou do danoana? Legendas por TIAGO ANDERSON